Bem, neste momento é primeiro que é felicitar o Clube da Casa, o Sporting, pelo campeonato. Acho que fizeram uma grande performance. Sabíamos que ia ser difícil, ainda ninguém tinha pontuado aqui. O nosso objetivo era pelo menos tentar pontuar. Era a nossa ambição. Viemos disputar o resultado, sem medo. Mas como é óbvio, depois o resultado acabou por não nos favorecer, mas pronto. A vida continua e pronto, olhar para a frente. Chegaram estas jornadas já despromovidas, já sem possibilidades matemáticas de continuarem na primeira divisão. A que é que o grupo se agarrou nestes últimos dias para continuarem na luta e com a mentalidade certa para terminar este campeonato? Para mim e para toda a equipa, o fundamental é representar o clube da melhor maneira, representar o símbolo da melhor maneira. Até ao fim, apesar de termos descido, acho que temos que honrar esta camisa lá acima de tudo. Independentemente em que estádio estivermos, qualquer equipa que a gente tem frente, isto é o Chaves. Temos que ser ambiciosos e lutar sempre pelo resultado da mesma forma. Gonçalo, em termos pessoais, faz aqui a sua estreia a esta época, diante de um clube que também lhe diz muito representou o Sporting na formação e faz várias defesas muito importantes. Como é que viveu todo este dia? Para mim foi um momento muito bonito, uma casa que já foi muito feliz. Mas acima de tudo, tentei desfrutar ao máximo e ajudar a equipa ao máximo, que é o fundamental. Só para terminar, muitos elogios se têm feito à equipa de Rubén Amorim. Para quem está do outro lado, porquê é assim tão difícil deparar esta equipa do Sporting? Eu acho que eles neste momento devem ser, para mim na minha opinião, a melhor equipa de Portugal. São muito organizados, são muito bons individualmente e coletivamente, mas pronto, este ano foi por o seu ao Sporting e felicita-los pelo campeonato.